Rapaziada, estou a caminho de buscar o meu convidado de hoje, um convidado surpreendente, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu sou fã do cara há muitos e muitos anos, para mim é uma referência no jornalismo, assado 150, estamos a caminho de buscar ninguém mais, ninguém menos do que Milton Leves, então vem comigo e vamos buscar o homem. O que aconteceu na minha estreia? E outra coisa, Minhocão. Minhocão. Tu sempre foi um cara com uma memória privilegiada? Eu tenho cabeça grande, porque cabia tudo e precisava do apresentador. E aí, quanto tempo durou o Supertécnico, te recorda? Eu comecei em 99. Ah, cara, eu lembro, eu era viciado nisso aí, tia. Voltou, ele me deu o papel, eu falei, ó, esse colchão, olha lá, Gazin, vai para, ele escreveu, mãe do Vampeta. Essas coisas tu cria do nada ou tu já tem história? Do nada, comigo é assim, acendeu a luz, eu prego fogo. E como é que tu reagia quando a rapaziada do Pânico brincava com o Merchan Eves? Então, resolveu me ferrar, achando que era humilhante para mim ser chamado de o quê mesmo? Merchan Eves. Merchan Eves. Isso aumentou mais o meu prestígio que as empresas. Também acho. E eles assistiam tanto o meu programa na Record. Como é que foi a primeira aparição do Neymar, então? Então, ele é... Ô, Minhocão, qual foi o maior jogador que tu viu jogar, tirando Pelé, que é o Corpur? Fala, rapaziada, beleza? Agora sim, estamos aqui no nosso assado, onde vocês já sabem, né? Temos o nosso espaço Dom Brava aqui em São Paulo, que é a Casa do Assado, causa paulistana ou paulista, como queira. Vocês estão vendo, eu não estou na minha casa, porque hoje estamos comemorando o assado número 150. E para comemorarmos, nada mais, nada menos, que um dos maiores jornalistas da história do Brasil, um cara que é referência para mim, afinal, olha o que eu tenho de patrocinador. Não, não, não é só isso. Eu sou contra a propaganda. É, eu sei, eu sei disso. Milton Neves, o maior de todos. Eu sou absolutamente viciado nesse homem. O meu pai, que me conhece desde que eu nasci, sabe o quanto eu admiro esse cara, que aliás tem fotos minhas que eu já vou botar no ar agora. Tá aí as fotos de você. Milton, reverência. Como diria um amigo meu, reverência. Obrigado, obrigado. Reverência, reverência. Mas, viu, antes de começar a gravação aqui, eu estava falando com o Duda sobre o Grenal. Toda sexta-feira, quando tem Grenal no domingo, aí eles perguntam para mim, quanto é que vai ser o Grenal? Eu falo, olha, eu garanto que cada time vai terminar com nove. E esse clássico nunca empata. 5x0 para o Inter. Não. O Fora do Horto falou para o Grêmio. Não, está de sacanagem, pô. Aliás, você é gremista ou colorado, Milton, no Rio Grande do Sul? Eu sou os dois, eu sou fã. O Rio Grande do Sul não é um estado, é um país. Temos países lá, em vários cantos do mundo, menores que o Rio Grande do Sul. Mas o Gaúcho, a segunda pessoa, eu acho... O Alexandre Pretz, que é o cara mais bonito da história da televisão, ele só fala na segunda pessoa. É que a gente tenta fazer um negócio rebuscado, né, tia? Não é qualquer um. É, mas tem que falar a linguagem do povo mesmo, de onde você está. Olha aqui, ó. Deixa eu só pedir... Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Eu vou fazer o meu foguinho aqui, maravilhoso, com o Sandero. Roda a vinheta e a gente vem para ficar em definitivo com esta lenda da TV e do rádio. Milton Né. Roda a vinheta e a gente vem para ficar em definitivo com esta lenda da TV e do rádio. Agora sim, estamos de volta para dar as boas-vindas de forma formal, Milton. Viu como o Gaúcho não fala tão bem toda hora? Tem aqueles errinhos. Milton! O Gaúcho é culto. O Gaúcho é culto. Milton! Aliás, eu chamo o Porto Alegre da capital europeia da República Federativa do Rio Grande do Sul. É o povo mais culto e politizado da nação. Eu falo isso direto. Mas a gente já foi melhor, Milton. A gente já foi melhor. Logo volta. Eu vou morar lá, vou ser prefeito, depois vou ser governador. Fechou. E depois eu vou ser presidente. Primeira coisa que eu vou fazer, fechar o Corinthians. E aí eu vou pegar tudo que está em Brasília lá, que já deu o que tinha de dar, levar tudo para Muzambinho, a minha terra. O Palácio do Planalto vai ser em Muzambinho. Aliás, quando eu aposentar, eu estando em duas cidades que eu amo, Muzambinho e Nova Iorque. As duas empatam. Ah, sim. São muito parecidas. É, muito parecido. Eu gostaria muito que a Bandeirantes, eu aposentado, chegue a informação. Olha, a Bandeirantes está em primeiro lugar no Brasil. A família Saad é muito querida, trata todo mundo. O Johnny Saad, ele fica ali muito no estacionamento, aí vem o Datena, antes era o Ricardo Eugênio Boixá, um gênio, e ele fica conversando informalmente ali. Abraça as pessoas, aí passa um faxineiro. Ele abraça do mesmo jeito. E sabe o nome. Muitas vezes ele sabe, sim. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas isso que tu faz, eu mandei o WhatsApp rapidinho, esse bastidor é importante. Eu mandei o WhatsApp para o Milton, de uma simplicidade, de uma gentileza. Claro que eu usei a minha tática, eu mandei uma foto nossa. Você está me pagando 10 mil dólares, pô. É verdade. Muito obrigado, ele pagou antes, senão ele tinha ido embora. Fiz um pix, mas mandei uma foto nossa, né, de... Tu te lembra? Que eu tinha 20 anos atrás, eu agarrado em ti, ó, fazaço. Quando é que foi isso? Aquela foi no Encontro dos Esportes, de João Bosco Vaz, na Sojipa. Esse cara que fazia grandes eventos lá, eu participei de uns quatro. Então, eu ia fui lá para a gente correr. Eu sou fã do João Bosco. Isso aí, velho. Um herói, porque Porto Alegre, na publicidade, não tem a grana de São Paulo. Tá, mas não tinha. Aqui, Hamilton, olha, eu estou que nem tu, ó. Não, aqui está bom. Pararros, prato fino, tome-me na vista, não é assim? Você é bom, hein? Esporte na sorte, nada melhor que um site. Esporte na sorte, não é assim? Foi bom ou não? Eu tenho falado muito. Não. A Bandeirantes é o meu último estádio. Entendeu? Tá, agora, Milton, vamos para um negócio sério. Eu fiquei aterrorizado com a notícia que tu vai te aposentar. Ah, eu falo que vou, né? Mas eu estou muito triste. Agora, em agosto, vai fazer três anos que a minha mulher morreu. E tudo para mim está uma porcaria. Porque Deus deu para mim e para ela, para os filhos, uma coisa inimaginável. Para quem morava num porão aqui em São Paulo, no Fredo L, 185. E Deus, foi Deus, me deu um absurdo que eu nunca imaginava. E meu sonho de moleque era trabalhar na Rádio Bandeirantes. Aí eu estava em um bar lá, chamado Bar Pinguim, e o dono do bar, Hélio Magnoni, que veio a ser meu sogro, morreu. E aí eu estava ali comendo um pastel. Ou então um quibe. Só podia comprar um. Por causa do dinheiro? Não tinha dinheiro. Era pouco. Meu pai morreu, eu tinha oito anos, cara. Nossa, mano. Eu fui criado pela tia Antônia Carlos Fernandes, minha tia. Ela foi minha tia, madrinha, mãe dois, pai dois. Entendeu? Até me atropelei aqui, desculpa. Não, Milton, a gente está aqui para poder, na verdade, trazer a tua linda história, principalmente a profissional, que ela é maravilhosa e orgulhosa. Mas o que eu te disse, eu fiquei apavorado. Tu vai te aposentar, tia. Mas eu tenho 7 e 2, meu amigo. Se não fosse assim, o Pelé estava jogando com 18 até hoje. É, mas eu concordo. O tempo a tudo escangaia, como a gente fala em Minas Gerais. Tu acha que a aposentadoria chega e a pessoa precisa ter a noção que chegou a hora de parar? É melhor a pessoa parar ou a profissão fazê-la parar? Eu estou muito triste, sabe? Falar dela eu choro. Não, então não vamos falar. Não vamos falar dela. Vamos falar de trabalho. Por que o teu sonho era... Olha, os nomes Nisse, Lenisse. E Lenisse chama Emanhoni Neves e eu falo 70 ou 80 vezes por dia. Tem umas fotos dela no meu quarto, conversando com ela. Nós dois só tivemos um namoro, um noivado e um casamento. Não tenho filho fora, já tornei os três com ela e pronto. E casamos virgem, porque lá em Minas Gerais era assim. E ali, Pós-Caldas, que é a capital da região ali, era conhecida como a Exterminadora de Virgens. Antigamente. Porque os casais iam passar lua de mel lá e a mulher virgem. Sim. Aí o tempo passou, esse slogan morreu. Porque hoje chega lá a noiva já na nona Copa do Mundo, na trigésima decisão de pênaltis, nas 70 prorrogações, 25 casamentos. Aí perdeu graça. Não tem mais. Pós-Caldas, a Exterminadora de Virgens. Tá, agora mudamos o nome. Pós-Caldas, o quê? A boda dos que não foram. É uma bela cidade. É a capital nossa do sul de Minas. Tinha, tu é de Muzambinho. Quantos mil habitantes tem Muzambinho? Ó, tinha 2 milhões, né? Não. São 31 mil. E aí tu sai de lá pra simplesmente tomar conta do Brasil. No jornalismo esportivo, tu é uma das maiores referências, não tenho nenhuma dúvida disso. E o rádio? Mas tu começa em qual lugar aqui em São Paulo especificamente pra tomar o Brasil? É, morava na rua Alfredo L. 185, lá perto da 13 de maio. E eu morava num porão que tinha dois beliches triplos. Eram cinco japoneses de Marília, estudando em medicina e odontologia. Só que japonês sabe como é que é? Estudo a noite inteira, eu não dormia direito. E às 7 da manhã eu tinha que estar lá na rádio no aeroporto pra fazer trânsito. Nossa senhora, o que eu trabalhei, brincadeira, mas Deus me recompensou demais. Primeiro me dando a Lenice, porque ela era riquinha lá. E ela escolheu o pobretão. Meu Tom, mas como é que tu para no jornalismo esportivo? Como é que um cara que tá fazendo, que vem de tão longe, que faz trânsito... Fui repórter rodoviário, setorista no DETRAN, sem conhecer nenhuma rua de São Paulo. Mas eu tinha lá um sargento, o Paulo Comba, aliás, eu tô com muita saudade dele. E ele me dava os congestionantes. Ó, você fala assim, 23 de maio de manhã, tá totalmente parada do aeroporto até o Vale do Anhangabaú. E à tarde, você inverte. No Vale do Anhangabaú, pra vir da Pacaembu, tá tudo parado. Tá tudo parado, é. Ai, ai, ai. Mas foi legal. Comecei como repórter de trânsito. Aí sabe como é que eu entrei no futebol? Como? O Osmar Santos, ele foi ao DETRAN em 72. Quem que é Milton Neves aí? Tava o pessoal do Secos e Molhados também lá. Aí eles falaram, o grandão aí. Ô, vem cá, mas queria te cumprimentar. Vamos bater um papo aqui. E ficamos uma hora conversando. Eu falei uns 50 minutos de tudo quanto é equipe esportiva. E também falando nos cronistas do Rio, de São Paulo, principalmente de São Paulo. E falando, e falando, e falando. Aí depois que deu quase uma meia hora, uns 40 minutos, sei lá, chegaram os documentos dele. Porque ele queria, como conseguiu com o doutor Nerval Ferreira Braga Filho, o diretor que tá no céu. Ele queria a placa OS 1974. Claro. Aí o doutor Nerval, ô, mas Osmar, aqui todo mundo vem me pedir placa 1111-0001-007-7777. Agora você vai pegar 1964? Isso é uma placa feia pra burro. Viu, Duda? É uma placa feia que dói. Ele falou, não, pra mim é a placa da minha vida. OS, Osmar Santos. Claro. 1974, a primeira Copa que eu vou fazer na Alemanha Estratal. Bah, significativo. E ele parou o Detran, 3.500 pessoas rotativamente e iam lá no Ibirapuera. Hoje tá tudo no computador. Sim. O Osmar só perdeu pra Roberta Close, em sucesso lá. Junto ao Banespa, que não tem mais, pra pagar taxa, aquele negócio todo. Aí eu fiquei murcho lá na sala de imprensa. Pô, mas o Osmar não me respondeu nada. Aí o Conrá, baterista. Também você é um tagarela? Você falou 95% do tempo. Mas esse é teu charme, pô. Se tu não falar... E aí ele se apaixonou por ti. Não, aí que tá. Ele sai... O Detran era ali no Ibirapuera, pertinho da Avenida Miruna, 713, ali no aeroporto, onde era a Rádio Jovem Pan, Rádio Record e TV Record. Muito bem. Peguei um ônibus e fui. Tocou linha direta lá, LP, Fernando Vieira de Mello. O maior jornalista que eu conheci na minha vida. Aí um colega da Rádio Excelsior, Zé Carlos Marques. Ó, é o Fernando. Que era um homem muito bravo e gênio, sabe? Falei, tô fodido. O que eu fiz errado, será? Ele falou, Minhocão, que era o meu apelido. Minhocão. Você vem pra cá. Bom, por quê? O que eu fiz de errado? Eu já tinha sido suspenso, advertido, etc. Porque eu chegava atrasado. Pô, não tinha carro. Não sabia nada dos ônibus. Chegava atrasado mesmo. Aí ele pegou, você vem pra cá agora. Porque eu quero ver quem que é o mentiroso. Se você mentiu pro Osmar ou se o Osmar mentiu pra mim. Você vem pra cá, no lugar do Fausto Silva. Você vai fazer o plantão José Val Peixoto com Cláudio Garçugui, Orlando Duarte. Você no plantão. Um repórter de fora também, mas eu não lembro. E aí eu fui lá. Ele falou, olha, se você for 10% do que o Osmar falou que você é, você vai ser um grande sucesso. E ele não elogiava ninguém, viu? Ele só puxava a orelha da gente. Ele é nome de túnel aqui em São Paulo agora. Fernando Luiz Vieira de Mello, são paulino. Jornalista maravilhoso. Mas tu falasse nomes? Ele e o Alexandre Cadunque, da Rádio Bandeirantes, que eu não conheci. Esses dois acabaram com o monopólio do chamado apresentador musical. Tinha muita audiência, né? Grandes audiências lá em Porto Alegre, lá no Rio, aqui em São Paulo. Mas, gente, ele implantou, os dois implantaram a prestação de serviço. Pá! O que muda a extentenidade do rádio, claro. Mas escutando o que aconteceu na minha estreia. E outra coisa, Minhocão. Minhocão. Só se houver um pênalti, mas teve um gol aí, não sei o quê, não sei o quê, você tem que entender, o gol é bom. Mas um farol estragado é muito mais importante. Um buraco na avenida, para orientar os pantoristas e os pedestres, é mais importante que um gol. E quando a redação levar para você lá no plantão esportivo, onde o Faustão ficava lá apertadinho, porque ele ficava com o Narciso Verniz, o homem do tempo. Eu lembro da Jovem Pan. Entendeu? E ele ficava apertado ali na cadeira, igual eu estou aqui. Aí. E outra, prestação de serviço. Chegou aqui um pedido de sangue, de remédio. Você para tudo e dá prioridade para isso. Aí eu falei, alô, José. O Garine, Antônio Garine, que está no céu, me levou um texto lá. Beleza. E aí, alô, José Val. Ele, deixa cair, mozamba. Atenção, pessoa extremamente doente. Muito doente. Precisa-se rapidamente, mas pelo amor de Deus, compareçam ao Evaldo Foz, o hospital da Zona Sul de São Paulo, porque fulano está morrendo. Falei bem assim, porque estava escrito. Então, aí eu falei, ele precisa do remédio, ampola, não sei o quê, do laboratório P-Fizer. P-Fizer era a Pfizer. Era a Pfizer, pô. Eu não sabia nem que era semáforo, eu falava semáfago. Eu fui cobrir a morte do pai do Eder Jofre, o Kid Jofre maravilhoso, e eu falei que o Kid Jofre ia agora morar no Arassá, no cemitério Arassá. Sim, mas tu tem uma memória que ele tanto gostava. Ninguém gosta assim, no cemitério. Eu improvisei isso, aí eles deram risada e tal, entendeu? Mas eu encontrei outro dia num restaurante aqui em São Paulo, no Barbacoa, com um sujeito que é diretor do segundo time da Pfizer. Ele falou, olha, nas nossas reuniões sempre tem alguém que lembra. O remédio é do laboratório P-Fizer, por favor. Tchê, do onde é que tu sempre foi um cara com uma memória privilegiada? Eu tenho cabeça grande, porque cabia tudo. Não, o teu aprendido é caixa d'água, né? É, mas exagera. Mais ou menos, eu tô te vendo de perto aqui. O Ronaldo Goleiro falou no ar lá no terceiro tempo. Escuta aqui, você tem a cabeça muito grande, você não viu a outra. Cara, quase que a TV saiu do ar, foi ao vivo. Eu gosto muito do Ronaldo, do Denilson. Quem são teus filhos? Quem é que tu criou, que tu revelou na TV? Não, quem gerou e quem criou foi a minha mulher, dentista. Não, na TV, Milton. Não, na TV. Porque, senhor, quem o Milton Neves revelou? Ah, Denilson, Vampeta, o Neto, que é o mais grato de todos, porque tem grata por aí. Tá vergonhosamente. Tem gente que eu fiz por ela, mais que eu fiz pelos meus filhos. E virou minha inimiga. Quer dar nomes, não? Não, ela não tá nem por aí mais. Ah, então já é. Entendeu? Mas, é, Milton Leite. Ah, é? Milton Leite tá com um problema muito sério. Porque ele trocou de mulher, é coisa natural, né? Muitas vezes acontece. Mas ele tinha duas filhas, a primeira lá de Jundiaí. Chegou no meu escritório lá no terceiro andar. Hoje eu tô no terceiro, no 14, no 15, no 21, metade e no 22, inteirinho. Aí, a gente... Me atropelei. Você tava falando do Milton Leite. Isso. Aí ele chega. Milton Rodrigues Leite, de onde aí? Um cara que eu adorava. A gente assistia jogo do Guga contra o café no copo. Café, é isso aí. É. E a gente vibrava ali, rapaz. Como se a gente fosse pai e irmão do Guga. Esse Guga me deu muita alegria na vida. Bom, ele vai lá e pedindo apoio. Ó, arruma umas propagandas pra mim, pelo amor de Deus. Eu preciso sustentar duas casas. E despesa das minhas meninas também. Falei, tá bom. Falei que sou tuto, eu dou andar a rádio. Falei, olha, eu vou pôr uns comerciais aqui. O anunciante vai pagar a rádio. Rádio Jovem Pan, tuto. É, Rádio Jovem Pan. Pai do Tutinha, né? Pai do Tutinha atualmente. A televisão tá boa lá, viu? TV Jovem Pan. E você me ajuda, por favor. Naquela tarde mesmo, eu liguei pra Ortobon, Copel Colchões e mais outro colchão. Castor e mais um quarto que eu esqueci. Copel! Ortobon! Você acha que pode um apresentador fazer quatro merchan de concorrentes? De concorrentes? Mas foi o único jeito, porque ele tava desesperado. Segundo ele, ia pra cadeia. Esse negócio todo aí, sei lá. Sim, porque pensou... Aí falei pro seu tuta, pro seu tuta, eu falei, ah, mas não sei não, hein? Ele não faz merchan. Ele não faz. Ele não faz merchandise. Não, ele faz. Agora ele faz. O caso é disso, disso e aquilo. E fez uns dois meses. E eu pagava ele todo mês. Milton Rodrigues Leite, Banco Itaúda, Avenida Paulista. Beleza. A memória do homem é diferente. Tempo passa, ele vai pra ESPN, nem despediu de mim, nem falou obrigado. E foi lá o Trajano, que é um grande jornalista, era o cheque, e aí resolveram pegar no meu pé lá e tal. Eu gosto muito, eu admiro, não sou amigo dele, mas muito menos inimigo. O Zé Trajano é um grande jornalista. Ao contrário do amigo dele, o rei do traço. Não vamos entrar nesse aí, não vamos entrar nesse aí. Entendeu? Então, eu depositei dinheiro pra ele na primeira semana. Dinheiro adiantado, porque a propaganda é 15 dias fora o mês. É, não, eu conheço. Aí o Soututo falou, mas peraí, mas e se pega mal isso? Falei, não, não tem perigo. O pior é você sair no jornal. Apresentador da Jovem Pan com a polícia no pé. Isso vai pegar mal pra Jovem Pan. Aí ele deixou. Dois, três, quatro meses, ele fez quatro merchan por dia. Pelo menos separavam, um no meio, um num canto, outro no outro, tal. E aí ele pegou, escreveu pra puxar o saco do Trajano, que era uma vergonha jornalista fazer propaganda. Mentira. Entendeu? Ele, que foi salvo pela propaganda e pela minha bobagem, pra minha vontade, pra minha alegria, ele escapou. Porque isso aí é perigoso demais. Eu nunca tive isso, porque eu só tive uma mulher. Hoje eu não tenho nenhuma. Mas, Milton... Muito ingrato. O Milton Leite, então, foi um cara que tu revelou que foi ingrato. Não, não, eu não revelei, não. Não, mas tu ajudou. Ele já estava, lá era de Jundiaí, o Fernando Vieira de Mello, o diretor, tinha uma chacra na região. E ele fazia o que eu faço hoje. Quando eu estou ao volante, um filho meu no volante, eu fico lá procurando as rádios do interior. Ah... De vez em quando você pega um cara... A maioria é ruim, viu? Mas tem alguns, vou te falar. Os bons. Aí ele pegou, meteu o pau em mim. Eu peguei e fiz um depoimento, exibindo no meu portal, porque eu tenho só no blog 2 milhões e meio de seguidores. Três Facebook, um Instagram e um Twitter, que é um canhão. Não, o teu Twitter é uma loucura. Então, aí, ele simplesmente virou meu inimigo. Imagina, tia. E meteu o pau em mim. Olha que sem vergonha, quer dizer, não é um sem vergonha, ele é um cara sério. Mas é o maior ingrato... Que passou pela tua... Ele, homem, teve mulher também. Mas, olha, o Denilson, eu falei para ele que a gente mora no mesmo condomínio, para economizar, né? Um dia ele me levava, outro dia eu levava ele, para não gastar gasolina. Esse que eu falei, você é comunicativo para burro, cara. Eu conheço o negócio de microfone, você só sabe de bola. E olha o que deu. Zé Ferreira Neto. Estava numa pior, eu gosto muito dele. O Denilson e ele estão vivendo o segundo momento esportivo da carreira. É verdade. Entendeu? E ganhando mais dinheiro. Não, ele deve estar ganhando mais mesmo. E o Neto me ligou. Doutor Neves, estou fodido. Eu preciso de emprego, pelo amor de Deus. Bom. Antes ele ligou pedindo para ir para o terceiro tempo da Record, porque o bispo pagava dois mil reais para cada convidado. E mil reais, o pessoal da Presto Barba, todos os convidados, passavam como se estivessem fazendo barba mesmo. Mas era rapidinho, ficava tudo branco aqui. Me põe, pelo amor de Deus. Eu falei com o bispo, ele falou, não. Ele é muito mal educado, analfabeto e cuspiu no juiz. Falei, não. Ele é polêmico. Olha para você ver como o Deus é grande. Estão atrás. E ele, vamos testar. Eu acho que vai ser só um programa. Mas Deus é bom demais. E calhou naquele dia três loucos na bancada. Ao lado de três outras pessoas. Três loucos ao lado de três outras pessoas. Eurico Miranda, Neto e Oscar Roberto Godói. Bora. Esses quebraram um pau tão grande que ele foi para oito, nove pontos em cima do Fantástico. Que é uma coisa difícil. Mas depois caiu para uns quatro, né? Mas a briga foi boa, viu? Quem eram os outros quatro, Milton? Os outros quatro? Porque tu vai levar. Quatro pontos. Ah, tá. Que susto. Eu falei, pronto. Despencou de oito para quatro pela metade. O Neto é um cara grato. Eu gosto muito dele. Agora ele vai fazer o apito final, que é uma marca da Bandeirantes. Porque o terceiro tempo vai sair. Mas eu vou voltar com o gol. O grande momento que é uma delícia. Porque o arquivo da Bandeirantes, em termos de futebol, gols, é muito melhor que o da Globo. Não, eu também acho. Eu adorava ver o Milton. E tinha o Alexandre Santos. Alexandre Santos. O melhor off da TV. É. Lá em Muzambinho, na Rádio Continental, eu tentava imitá-lo. Eu tenho as gravações aí. E olha o curioso, agora eu tento te imitar. Alô, Muzambinho. Você que é muzambiense, você é grande. Esse foi o texto. Milton, experimenta aqui para nós, por gentileza. Não, mas se eu comer, eu não falo. Não sei fazer duas coisas. Não, não, mas come. Não, eu vou experimentar. Aqui tem um queijinho para regiro. Não gosto de queijo, não. Porque queijo eu já comi muito. Vou ver essa carne gaúcha aqui. Você é uma carne uruguaia, Las Piedras, de uma... Como é que é o ponto que tu gosta? Eu fiz um ponto menos. Da Argentina é melhor. Da Argentina é melhor. Pô, mas tu que faz propaganda, tu sabe que tu não pode me fuder, né, tia? Não, pode deixar. Não vai editar, não. Não pode deixar. Qual é a marca? Aqui, ó, Las Piedras. Angus, Las Piedras. Uruguaia. Eu tenho um pouquinho de boi, viu? Ah, é? Umas duas mil cabeças. Mas a tua que dá três mil. Mas o meu filho, Fábio Lucas Neves, que é jornalista diplomado, mas cuida das fazendas. É, ele que tá cuidando das coisas. Três cidades ali, adoidado, loteamentos e fazendas, boi, trigo. Trigo não. Milho e muito café. Ah, o Milton tá milionário. Tá boa carne, não? Tá uma delícia. Olha aí, ó. Vamos experimentar junto com o Milton aqui. Esse tempo, Milton, come mais uma. Que eu vou dar uma enrolada na pergunta aqui. Enquanto o Milton come, saboreia essa carne maravilhosa. Las Piedras. Uruguaia. Vou fazer que nem tu agora. Uruguaia, não é Argentina? Meu filho passou... Um dos meus filhos passou lua de mel lá. Montavidéu. Mas é uma beleza aquilo, aquelas casas emocionantes, um povo bom. Aquele país é maravilhoso, tio. Eu nunca fui lá. Ah, não, mas nós vamos junto, então. Eu e tu. Tá? Vamos pro Uruguai? Vamos, vamos. Conhecer lá o Las Piedras? Marca boa, hein? Porra, tá louco, cara? Registrou aqui no Brasil? Registrou, claro. Se não, você dança. Ô, Milton, esses tempos eu li outra coisa. Bom, vamos só finalizar os grandes nomes do jornalismo atual que o Milton deu aquele empurrãozinho. Denilson Neto. Quem mais que tu te orgulha? Ah, eu gosto muito do Neto. Ronaldo Giovanelli. Ronaldo não fui eu, não. Não. Mas é um grande cara. Eu achava, quando ele era bonito, porque hoje ele dá um horror, né? Ele parece um ovo. Não, ele tá parecendo um boneco da Michelin. Isso. Mas ele é tão gente boa. Ronaldo Giovanelli, e ele era bonito pra burro. Ah, mais ou menos. E eu meti o pau em dois amigos meus, na época da Jovem Pan. Nele, Ronaldo e no Edmundo. Hoje são dois dos meus maiores amigos. Sério, o Edmundo também, hein? É. O Edmundo já esteve aqui, sentado onde tu tá aí. Lá no Barbacoa, um restaurante muito bom de São Paulo, depois de um estreio copo de vinho... Ô, Milton, é o segundo merchan do Barbacoa, vou te mandar a conta. Não, mas eu sou sócio lá, cara. Oxalá cesse, netamente falando. Entendeu? Mas o Neto é um cara autêntico. Gente boa. Tá dando um embope grande na hora do almoço, só pra São Paulo. Em cima... Lá em cima tem o Globo Esporte. O cara consegue três, quatro pontos. Isso é um milagre. É, é foda. Mas o povo gosta. Como é que tu entrou na TV? Sai do rádio e vai à TV. Primeiro eu fui boicotado na Gazeta. Fui lá pra ajudar um amigo meu que já faleceu. Um mês, quatro propagandas pra ele, que ele precisava de clientes, porque estavam ameaçando cortar ele do programa, porque não vendia nada. Sim. Aí fiquei um mês lá. Gazeta. TV Gazeta. Quatro domingos ou cinco domingos. Mas aí, o que ele fazia? Até o peirão de Castro, falando, nossa, ele tá com ciúme. Então, ele não deixava eu fazer merchan durante o programa. Faltando três minutos, eu tinha que fazer os quatro merchan de uma vez. Isso não existe. Mas, enfim. Aí eu fui pra TV Manchete. Foi uma delícia, porque eu apresentava lá o Canal 100. Oito da noite. Antigamente, o Jornal Nacional era às oito também. A gente dava quatro, cinco pontos com o Canal 100. No Rio de Janeiro dava mais. Porque o Rio de Janeiro, claro, um produto do Estado, né? O Canal 100, uma coisa linda, linda. Aquilo é uma beleza. Mas aí, o dono das imagens, o com ciúme também, eu saía no Jornal Globo do Rio direto, né? Aí, ele pegou, venceu o contrato, ele falou, ó, renovo, mas eu que quero ser o apresentador. Milton Neves, não. Aí, os caras concordaram. A coisa tava feia lá, né? Entendeu? Então, foi isso que aconteceu, cara. Aí, no primeiro programa desse rapaz, ele falou, vamos ver hoje Santos e não sei quem. O Santos escalado com Sejas. Aí, fudeu. Pô, o cara errar o negócio, tchau. Pô, Sejas? Escreve-se com o J mesmo, né? Mas, pelo amor de Deus. Ou não, é com um G. Um dos maiores goleiros da terra. Mas daí, no canal Sem Parabandeirantes, é o que é o pulo? Não. Aí, eu fui, da Manchete, eu fui pra Cartão Verde. Ah, tá. TV Cultura. Tava uma delícia lá, porque é um canal muito sério. Os Retrajando comandavam. Grande jornalista. Entendeu? É engraçado esse sujeito. O que ele conhece das coisas do Rio de Janeiro não é só futebol, não. O Morro. Parece que ele tava lá em tudo quanto é mesa quando tava começando a Bossa Nova. Ele sabe tudo, é claro. Igual sei de Muzambi, mas Muzambi é pequenininha. Rio de Janeiro é grande. Entendeu? Então, foi legal. Cartão Verde. Aí, Cartão Verde. Fiz quatro. E aí, o chefe, cujo nome eu esqueci, não falaria também, porque foi muito infeliz, pra não dizer outra coisa. Foi Paulo Cu, eu falo. É, ele me prometeu mil reais por domingo. E eu tava louco pra ficar na televisão, porque eu gostei muito da Gazeta e da Manchete. Fiz três ou quatro programas. Beleza. Aí, um dia, ele me liga e fala, ou alguém ligou uma secretária dele ou coisa pra dizer, olha, não dá pra você ficar. Porque um mau caráter me dedou lá, por inveja, doentia, e me tiraram. Mas foi a mão de Deus. Porque eu fiquei sem televisão. Dali uns dois, três dias, me liga o Hélio Silliman. Hélio Silliman. Porque ele era um da direção do projeto Bande Tráfico, né? Então, ele falou, ó, tem uma novidade boa pra você. Vamos almoçar aqui e tal. Você não gosta que fala, mas foi Lélia Estratoria da Lâmina da Campinas. Olha aí, ó. Mais um boleto vai pingar. Então, aí, conversamos lá. Falei, ó, tô aqui pra te contratar. Porque o J. Ávila encheu a tua bola na nossa reunião. Diz que tu é o cara. Mas teve um cara lá que falou, né, ele fala demais, não dá certo. Rapaz, mudou minha vida, Bandeirantes. Aí comecei a fazer o Gol Grande Momento. Fiz um outro programa que eu esqueci o nome. O melhor, não sei o quê. Também foi um programa de auditório. Tem, eu lembro que tu tinha um programa de auditório. Eu fiz também, é claro, o terceiro tempo. Ah, é Bandeirantes me levantou. Mas tu inventou um super técnico. Entendeu? Bandeirantes super técnico. Foi o que me levantou. Aquilo ali foi uma das coisas mais geniais. Como é que surgiu a ideia do super técnico? O Faustão, meu amigo Faustão, tem uma mansão. Tem um monte de mansão. Numa delas, ele levou um monte de técnico lá pra feijoada dele, churrasco dele, coisa parecida. Que nem eu faço assado aqui. É. E ali ele ficou impressionado de ver os técnicos contando pérolas. Porque não tá gravando, ninguém sabia. Aí é mais fácil falar, né? Aí ele pegou e ficou entusiasmado. Ele precisava de um apresentador. Aí, a reunião deles, lá no outro restaurante da Doc Lobo, vai. Lá eu vou pouco. Tô de sacanagem. Ele mora na região, o Grande Faustão. Então, todo mundo falou, é, o Milton Neves fala demais. Ó, o Milton Neves é bom. Ficou meio 4x4. Aí, alguém fez sinal pro Ávila, porque do lado tava uma figura extraordinária da história da comunicação esportiva do Brasil. E me deu branco. Um senhor já de uns 78, 80 anos. E ele tava tomando numa churrascaria, é, sopa. Aí, quando o Ávila perguntou pra ele, o que você acha? Do Milton Neves. Ele botou aqui, bebeu e falou, eu sou Milton Neves. Pronto. Acabou. Pudão, que vergonha ter esquecido o nome dele. O Faustão, Faustão, não. Ai, meu Deus. O nosso chefe, entendeu? Gostava muito dele. E ele matou a charada. É ele. Não falou nada. Acabou. Aí, fui jantar com o Hélio Sirma, fizeram a proposta. E se eu não tivesse sido boicotado por um cafajeste lá na cultura, eu estaria até hoje lá, porque a marca Cartão Verde é maravilhosa. O Zé Prajano já era o chefe lá, entendeu? E eu estaria até lá hoje. Não, mas a band... Com todo o respeito, é Muzambim perto de Nova Iorque. É, exato. É Muzambim perto de Nova Iorque. Olha aqui. Come mais uma caninha, Milton. Eu não quero que tu saia daqui dizendo assim, Pô, sair com fome. Aí vai ficar muito caro. Você vai me cobrar muito. Nada, tia. Mas cadê meu cachê de 10 mil dólares? Já fiz o Pix. Ah, é? Já tô... Eu vejo tu olhar aí pra ver se... Mas em dólar? Claro. Mas aqui eu pago em dólar. Ou tu quer em peso uruguaio? Agora tu travou o Nintendo, né? Agora tu não sabe o que é bom. Tô com vergonha de ter esquecido o nome de uma figura célebre. Tá, não. Tu vai lembrando aí. Vai lembrando aí. Porque é o seguinte, o super técnico, eu me lembro, acho que teve alguns programas icônicos com o Zagalo. O Zagalo vinha todo domingo. Isso. Eles ganhavam 2 mil dólares em reais, a tráfico. E... Ah, os caras ganhavam cachê por participação. E a viagem, hotel, restaurante, tudo incluso. Tudo incluso. O tráfico pagava. E deu certo demais. Porra, se deu certo. Já que pra falar do Rio Grande do Sul, tua terra... Hum... Ah, tu pofa, mas eu quero falar mais da... Eu tô lá em Porto Alegre, eu gosto de ir nos lugares e eu já ligo a televisão pra ver o sotaque da cidade. É. Do estado. Eu acho uma beleza. Aí eu tava assistindo um canal lá, eu não sei o nome, eu tinha uma falaria. E apareceu lá um sujeito falando um português diferente. Diferente, sabe? Muito inteligente. Tite. Hum... Ninguém conhecia ele, Brasil? Sim. Aí eu falei, Hélio Silliman. Traz o Tite pra cá. Mas quem é esse? É técnico do Grêmio. Ele fala muito bem. Ele é um cara culto. E ele estreou em Rede Nacional comigo. Como o Robinho, primeira vez... Vários jogadores... O Neymar, a primeira vez na televisão, foi comigo no terceiro tempo da Band. Ah, é? É. Vários jogadores começaram. Esse William, bom jogador que tá lá na Inglaterra, também estreou lá. Jô, centroavante, também estreou lá. Tudo nos programas do terceiro tempo. O Diego, companheiro do Flamengo, agora aposentou, também nasceu no terceiro tempo. Caramba, velho. Porque o terceiro tempo era uma ideia bem vinda do rádio, que era estender e pegar a repercussão. Mas o nome é fantástico, né? Terceiro tempo. Primeiro, segundo, terceiro. Eu não sei se foi a Band que bolou, super técnico, ou foi a tráfico, entendeu? Mas então o Fausto, quando recebeu uns 10, 15 técnicos na casa dele, aí o cara bebe um Guaraná, bebe uma água, uma pinguinha, um vinho e tal. Ah, saiu cada história maravilhosa. Aí ele sacou o J. Ávila, que foi repórter da Bandeirantes há muito tempo. Falou, é isso aqui que eu quero. E precisava do apresentador. E aí, quanto tempo durou o super técnico? Te recorda? Eu comecei em 99. Ah, cara, eu lembro. Eu era viciado nisso aí, tia. Porque ele não era junto, né? Eu falei pro Hélio Cílio, meu diretor. Olha aqui, ó. Traz o Tite, mas quem que é esse? É um técnico do Gaxias. Mas ele fala bem. É, porque ele foi ao Grêmio depois. E ele não queria de jeito nenhum, porque eu não conhecia. Aí ele teve... Porque o 1, Belcano, não sei quem, aí veio o Tite. Aí, no meu ouvido, no ponto, o Hélio Cílio falava... Puxa vida, você acertou na mosca. Porra, como fala bem? Ninguém fala tão bem no mundo do futebol quanto esse técnico. De quem mesmo? Do Gaxias. E também nesse programa, no intervalo, na época de eleição, entrou um cara lá, um candidato a deputado estadual, federal, não sei. Eu achei genial. Eu sou fulano de tal. Sou candidato a deputado. E o meu número... É o número do teu sapato. 42, 41. Eu achei genial isso aí. Eu mesmo, os 42, 41. Que é o número do deputado, quase. Espero que ele tenha ganho, mas a facada foi boa. Ô, Milton, o super técnico e o terceiro tempo, eles não foram... Tu não apresentou ao mesmo tempo. Foram épocas distintas. O terceiro tempo tu tinha no rádio. E aí tu leva a TV. É, mas estreou mesmo, foi na Record, né? E não tinha umas gurias, porque tu revelou a Luísa e o terror, Felmin. Nossa, a Gaúcha. Gaúcha também. Uma beleza. Uma delícia. Mas nunca encostei a mão nela. Só cumprimentar. Mas claro, né? Porque é respeito. Óbvio, trabalho. O colega de profissão. A ideia dela, eu apresentei todos os técnicos lá, Carpegiani, Filipão, não sei o quê. Zagallo, que ele vinha todo domingo, ganhava 2 mil dólares. Opa, precisando de dinheiro, houve. E ganhava até mesmo uma ferramenta Bosch. Aí a turma falou, olha, o Zagallo já tem duas lojas lá no Rio de Janeiro para vender Bosch. E a Luísa entrou falando, estamos com uma nova companheira, Luísa Altenhofen, uma das mulheres... Gaúcha, uma das mulheres mais lindas do Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ela falou, muito obrigado, Mário Neves. Mário Neves, exatamente. Cara, isso virou... Mas ela aumentou a nossa audiência porque... Ah, não vou falar o nome do técnico lá do Rio de Janeiro, porque ele vinha perguntar lá antes. Eu vou, mas não é por causa do dinheiro, não. Quer saber se a Luísa vai estar lá. Tá, sim. E ele ia todo domingo. E não era o Zagallo. Não, o Zagallo já tinha serrado. Eu me lembro do Mário Neves, agora do Milano. Se fosse hoje, Milton, isso virava meme no Brasil todo, né? Tu mudava até teu nome. E a Bandeirantes é muito forte no Brasil inteiro. Não, tá louco. A Bandeirantes é gigante. Aqui em São Paulo é a quarta e tal, porque... O Lobo, claro, tá na frente, SBT, Record. Não, mas o que faz aí o programa do Denilson ali é impressionante. Nossa. O Denilson é o sustentáculo daquele programa. Ele levou o Vampeta, amigo dele, contando histórias. O Vampeta dá um chute também, viu? Ele veio aqui, sabia? É, adoro ele. Tu acha que ele inventa? Tu acha que o assado que eu fiz com o Vampeta é uma pura invenção essa história? Olha, lá num programa que eu esqueci o nome... Não, Bande Mania. Bande Mania! Aí eu trabalhava com colchão. Eu não vou falar a marca do colchão, porque eu não gosto de papaganda. Aí eu resolvi dar um colchão e eles entregavam lá em Salvador. O Vampeta, me dá, escreve aí no intervalo o endereço da tua mãe, tá bom? O nome dela e tal. Aí ele voltou, ele me deu o papel, eu falei, ó, esse colchão, era Gazin, vai para... Ele escreveu, mãe do Vampeta, lá no alto, não sei de que bairro. Eu tinha que ter guardado esse papel. É muita história, velho, é muita história. E o primeiro programa com o Denilson, que está numa grande fase, todo mundo quer o Denilson. Você sabia que o Denilson foi o meu assado número 100 e tu é o 150? Ah, eu tenho que vir num cheio, né? Claro, tia. Tu é o cara, meu. Mas aí, o Denilson, porque o Neto está dando aula de português para o Denilson. Ah, é? Aí no programa tinha também um tênis, que eu esqueci o nome, senão eu falaria. Tênis badalado, anunciou também no Super Técnico e na Globo. Aí o TP, que ele nunca tinha visto na vida, o Denilson falou, meus amigos, vamos comprar o tênis tal, porque esse tênis é fabricado com uma... Ah, ele errou uma palavra lá. E teve um domingo também, ele falou, vou embora e tal, boa noite, até domingo que vem, tá bom? Acho que a Jarma estarei aqui domingo que vem. Esse era o Denilson. E agora tá voando em tudo que é lado aí, tia. Puta, como é que é mesmo o colchão? Ai, o cajado. Tênis. Mas, tia, tu tem uma característica que tu gosta de botar a palavra na boca dos outros, né? Ah, a gente dá uma pimentinha, né? Uma pimentadinha, né? E é bom isso, tia. Ah, é bom. Essa do Denilson aconteceu, ô, é, Bigué? Aconteceu, pô. Essa aconteceu. Ao vivo. E o Denilson dá aula de português pro Neto. Outro que tu pega no pé é o Mauro Betting. Esse é o maior bom caráter da história da crona esportiva do mundo. Sério? Mas eu incho o saco dele. É, mas eu gosto. Esse Piro Quento tinha influência já no Palmeiras, queria que dispensasse o Ademir da Guia porque era muito mole. Depois fez campanha contra o Luiz Pereira, que era muito torto. O senhor Mauro ou o pai dele? O Mauro Betting. Não, o João Mir era um padre, era um... Pois é, mas... Eu acho que o João Mir Betting nasceu pra ser papa. Mas não... Umas pessoas maravilhosas. Agora, o Mauro é um tremendo de um bom caráter, mas eu adoro encher o saco dele. E ele dá a risada. Entendeu? Essas coisas tu cria do nada ou tu já... Do nada. Comigo é assim, acendeu a luz, eu prego fogo. No Domingo Esportivo Bandeirantes também, eu tenho um produtor chamado Guilherme Cimatti que é uma beleza. Eu tô lá lendo no Face aqui, não sei o quê, e aí ele entra... Tu tá olhando a bolsa, tá toda hora olhando a bolsa. Aí o Cimatti entra no meu ponto e fala, fulano de tal na linha. Aí a cabeça já funciona, eu localizo o cara na cabeça. Eu durante a entrevista, de meia hora normalmente, eu falei coisas que o cara não lembrava. Porque na minha vida, cara, eu só ouvi rádio feito um desesperado, mas não tinha em casa. Tinha que ir na casa do João Mula ou do Paulo Pingaiada. Aí a minha tia, o Santos jogava longe, terminava muito tarde, aí a minha tia não tinha dinheiro, ela sustentava sete, oito pessoas, coitada. Antônia Carlos Fernandes. E ela foi à loja Masili lá, que não tem mais, e comprou um rádio pra mim. Um rádio, dinheiro de hoje, dos 300 reais. Ela teve que fazer 20 prestações. E no bancário de real, exigiram um afiador. Aí a dona Donica, prima irmã da minha mãe, da minha tia, e da tia Marinha também, e o marido, Gerardo Cassiano da Roça, mas um homem sério, entendeu? Beleza. Aí eu passei a ouvir rádio em casa, mas entre aspas, 24 horas por dia. Mas pegava rádios do Brasil inteiro? Eu pegava, eu pegava até a rádio relógio, acho que ia ser muito novo, isso que você não sabe. Eu tenho 40. Rádio relógio, de um em um minuto dava a hora. Mas essa do Pfeizer foi sensacional. Dá para outra coisa que eu ia te perguntar, esse dia eu li uma reportagem, disse que um cara te roubou milhões. Uns 18, 19. Mas como é que tu trouxe? É um cara da minha terra, ladrão, sem vergonha. E confiei no cara, a mãe dele estudou comigo. E ela estava desesperada, porque o outro banco lá, o Citibank, tinha mandado ele embora. Eu devia ter consultado lá, por quê? Consulta tanta coisa, faltou consultar esse inferno. Eu botei ele lá no financeiro. Foi igualzinho botar um vampiro num banco de sangue. Ele roubava todo dia. Cedo à tarde e no fim de tarde. E como é que tu conseguiu descobrir num ponto que já estava tão avançado? Eu recebi num celular pequenininho, que ainda tem, um amigo dele. Falou, ele é isso, ele é aquilo e te rouba R$ 2.000 por dia. Aí eu fui ver o que tinha de R$ 1.000 e R$ 2.000. E ele mandava o office boy ir no banco para pegar o dinheiro, porque ele não queria aparecer na filmagem. Na câmera. Na câmera. Mas agora vai ser julgado em setembro. Um juiz que eu não conheço, está cuidando do caso, o doutor Márcio Vieira Moraes. Ô, Moraes Vieira, desculpem, doutor. Mas é um homem da caneta pesada. Então vai dar para buscar isso aí. É, então, vamos ver. Setembro agora. Mas me roubou demais. Pô, eu fiquei impressionado quando eu li a notícia. Eu fiquei, cara, mas por que isso aí? Por que eu não descobri? Por quê? Porque o cara é de Muzambinho. Eu tinha confiança nele. E outra que eu ganhava tanto dinheiro, mas tanto dinheiro na Record, e na Bandeirantes também, não tenho o que reclamar, que a coisa explodiu de dinheiro e eu perdi a... Perdeu a conta, perdeu a noção do... E ele roubava de todas as contas. Ele só não conseguiu a senha na minha conta, há duas senhas ele não conseguiu, da Caixa Econômica Federal de Muzambinho e também do Cicred, que é um grande enunciante meu, lá do Jaime Basso, o time dele. E ele ia lá todo dia e fingia que estava chorando. Me dá a senha, ele vai me mandar embora. Meu Deus! A moça vai testemunhar, entendeu? E ela, não dou. Se ele quiser, se ele pedir, eu dou para ele. Para você, não. E essas duas ele não conseguiu. Ela não conseguiu, mas outras sete, oito contas... Caíram. Filho da mãe. Que loucura, tia. Ladrão sem vergonha. E ele é obcecado, ele pensou... É um psicopata. Ele pôs na cabeça que eu era ele, ele era eu. Então, estou em Nova York com a família. Aí, vi lá na portaria. Ele chegou com seis amigos. E já tinha dado... Aqui na tua casa aí, em São Paulo. Em São Paulo. Uma casa muito grande ali no Tamboré 3. Aí, ele levou seis amigos para almoçar lá. Pegou peramanca branco e tinto lá para dar para os caras. Ele mesmo, sabe, abrindo e tal. Está vendo essa casa de 70 contos aqui? É do grupo Evandro e Milton. Meu Deus. E chegou em Nova York. Porque todo lugar que eu ia, ele queria ter ido. Ia também. Aí, ele foi no pé de um puta apartamento que a gente tem. Até o Michael Phelps. Helena, acho que esqueci o nome da cantora. Moram lá. No teu apartamento e em Nova York? Em Nova York e do lado do Wall Street. Ah, meu, Tonto fez uma coisa legal aí na vida, hein? Não, foi um grande negócio. Está alugado. E tem outro lá, o Edifício Savoy. Também está alugado. E agora está subindo outro. Coisa linda. Ah, Milton. Até pica, Milton. Mas a fase foi muito grande. E na época, a Veja fez uma matéria comigo que eu fiquei todo pimpão. Quatro páginas, fotos adoidadas. Uma reportagem mesmo central. Foi dentro, foi dentro. Milton Neves é o único jornalista do mundo que sai de casa domingo cedo e volta só sábado à tarde. Eu fiquei todo pimpão. Porque eu fui burro. Eu tinha que ter ficado com a Lenice. Mas... Não, Milton. Certamente, ela tem um orgulho absurdo da tua trajetória. E na matéria, o Repórter da Veja botou lá que eu ganhava 800 mil por mês. Aí uma figura detestável escreveu em algum jornal aí. É. Nunca ninguém ganhou e nunca ninguém de jornalista vai ganhar 800. Só que não era 800. Era? Era 3 ponto monte de 3. Depois, 1 ponto 8 e um monte de 8. É isso aí, velho. E tudo direitinho, imposto de renda e tal. O cara calou a boca. É teu talento. É o sujeito mais invejoso do planeta. Eu tenho uma suspeita de quem é. Ah, eu... Mas não vamos falar o nome. Não vamos falar o nome. Vamos dar ibope pra quem não tem ibope. Exatamente. E como é que tu reagia quando a rapaziada do Pânico brincava com o Merchan Eves? Então, ali eu já tava encrencado lá na Jovem Pan. E eu movi uma ação contra eles. Durou 15 anos, 20. Estão pagando 5 milhões. Mas era... Se eu tivesse arrumado um advogado como eu tenho hoje, André Frois de Belo Horizonte, e o Sergei Cobarbex, o melhor de São Paulo, era 160, 170 a conta. Entendeu? Aliás, o que eu escolhi de advogado traíra, você não tem ideia. Mas, enfim, foi legal. Porque, no fim, sobrou muito. Isso aí. Sobrou muito. Mas o pessoal do Pânico pegava no teu pé. Ah, sim. Aí, eu sei quem foi. Um menino lá. Resolveu me ferrar. Achando que era humilhante pra mim ser chamado de o quê mesmo? Merchan Eves. Merchan Eves. Isso aumentou mais o meu prestígio que as empresas. Também acho. E eles assistiam tanto o meu programa na Record, que um dia foi uns caras não importantes. Pelé, Zagallo, Carlos Alberto Parreira e o Wagner Love. Olha aí. Com um calçãozinho, os caras tudo de terno. Chegou o Wagner Love. Aí, ele foi controlar a bola lá. Eu pedi pra ele também fazer um drible lá na bola e tal. Não deu certo. Pelé. Ao vivo. Pelé, ensina pra ele. Pelé, tuque, tuque, tuque. Aí, eu falei, tava do lado. Wagner Love, gosto demais dele. Tá com 600 anos de carreira e faz gol doidado lá em Recife. Eu bati nas costas dele e no ar. Olha, você é um cara espetacular. Aí que nasceu. Expunham lá o Wagner Love. E o pedal. Era na RTV ainda. Era na RTV. Entendeu? Isso aí pegou, pegou. Me fizeram propaganda. E olha que eu nunca gostei de propaganda. Ah, aí que nasceu lá também no Plânico. Pula aí, Robinho. Se viu, Robinho tava... Pedala, Robinho. O cara batia com você. Então, isso foi nesse programa. Também. Foi. Mas o Robinho andava lá. O Neymar apareceu pela primeira vez na televisão comigo. Como é que foi a primeira aparição do Neymar, então? Então, ele... Foi a mãe dele, que é professora. Depois fomos jantar. Nadine é o nome. Olha, professora. Ela falava muito a palavra magistério. Porque a minha tia, Antônia Carlos Fernandes, minha mãe, minha tia e meu pai e minha madrinha. E ela ganhava pouco, mas sustentava todos nós. Ah, até me atropelei aqui, que eu tava falando. Tava falando da sua primeira aparição do Neymar. É. Aí fomos jantar. Não vou falar o restaurante, porque você tá reclamando. Não, não tô. Eu... Tu não vai falar, porque tu não gosta de propaganda. Viu? Eu... Neymar pai, imagina. Ela, o Neymarzinho, o molequinho e o pai. Aí foi legal. Muito vinho, ele não bebe, né? Nunca parou. E eu trabalhava pra Brama. Então, no fim do programa, eu peguei um cooler da Brama. Eu tinha entregadora de cooler. Aí, ela recebeu, ele recebeu. O Neymar recebeu. E levou pro restaurante. Tiramos um monte de foto, publicamos. Todo mundo publicou pra todo lado. Aí deu um princípio de rolo. Porque ele já tinha 16 pra 17 anos. Se não tinha, não era maior. Não podia pegar cooler da Brama. Entendeu? Mas foi legal. Sempre me dei bem com ele. Porque ele não era profissional, né? Atualmente, eu não gosto dele. Nem do pai. Ah, atualmente, eu não gosto do Neymar? Não, não. Por quê? Porque quebraram o Santos. Mas não fizeram desonestidade. Aproveitaram da burrice de Laura Odínio, os dois, o presidente e o vice do Santos, entregaram o Neymar, praticamente de graça pro Barcelona. E não colocaram aquela cláusula que todo mundo hoje põe, ó, na primeira revenda, nós temos 30%. É a mais-valia que chama. Entendeu? Não pediram nada. Aliás, eu tenho falado no ar. Ô Neymar, pai, você que é muito esganado. Faz um cheque de dois bi e meio aí, entrega lá pro Rueda, que o time tá quebrado. Você ficou bilionário, não roubou nem de ninguém, mas ficou bilionário, teu filho também, e o Santos tá falido lá. Nem deram resposta. Não, tu gostaria de ver o Neymar de volta ao Santos? Porque eu não te duvido, viu? Ele tá com essa conversa. Ele tá. E olha, eu passei anos e anos falando, menino, porque ele xingava os becs o jogo inteiro, o bandeirinha, sabe? Bandeirinha reserva. Mais chato do que ele era, é o Gabi ex-gol. O Mala. Mala. Ele só faz gol fácil de pênalti. Ou de pênalti, entendeu? Gabi ex-gol. E pensa que é Pelé. Ele tem comparação com o Pelé. Ele joga 0,1% do que o Pelé jogava. Entendeu? Um chato. E aí os becs desciam o porreto nele. No Neymar agora. No Neymar. Aí, sabe o que ele falava pro Bec, enquanto a bola tava lá do outro lado? O que você ganha em dois anos, eu ganho em uma semana. Ele falava? Falava isso pro Bec. Pra tentar desmoralizar ou desestabilizar psicologicamente. Mas foi coisa de moleque. Hoje ele tá muito responsável. Ah, ele mudou. Mas ele tá numa pior. E eu falei, Neymar, para de provocar zagueiro. Porque você tá machucando demais. Você tá virando o pagão. Companheiro do Pelé. Pagão, Pelé e Pepe. Dorval Mengalvo, pagão, Pelé e Pepe. Pô, veio o Coutinho. Entendeu? Então, eles eram caçados, aquele negócio todo, mas não desse jeito. Eles não provocavam ninguém. O Pelé jogava o jogo inteiro sem falar nada. Romário, jogo inteiro sem falar nada. Ronaldo Fenômeno, jogo inteiro sem falar nada. O Evandro Rogério Romano, lá de Cascavel, deputado federal hoje, e que foi árbitro há muito tempo, foi várias vezes nos meus programas. E ele falou que realmente esses caras não falavam. Mas, Hamilton, se o Neymar resolver voltar, seria uma coisa extraordinária, né? O problema também é que ele tá trilionário, talvez ele não tenha ânimo, porque ele tá encostado, cara. Se é que ele errou lá atrás, tá pagando. Não, até a Copa do Mundo ele fez uma temporada espetacular no PSG, né? É, mas chegou lá e não jogou nada. Aí depois, começa aqui então, porque agora eu vou fazer um merchan. Atenção, essa aqui é em homenagem ao Milton Neves. Então deixa eu sair, porque eu não gosto de merchan. Não, fecha em mim. Vocês já conhecem a nossa parceria com a Alamáfia, afinal, nós estamos aqui falando diversas vezes da Alamáfia. É uma barbearia, uma das maiores redes. Tá aqui, ó. Depois o Milton vai ganhar, hein? Que nem tu. Faça o merchan. Já quer ver ou não? Quero. Então já vai ver aí, ó, Milton. É o seguinte, se liga... 10 quilos de ouro. Me liga nessa promoção pra quem tá acompanhando o programa, ó. Em agosto, no mês dos pais, mencione o código... E eu nasci dia 6 de agosto. Olha aí, ó, que é perto do dia dos pais, que é sempre o segundo, né? Final de semana do mês. É o mês que eu gostava, muito, 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 por causa do meu 6 de agosto. Isso aqui é uma homenagem a ti, o que eu tô fazendo aqui, que é o merchan, que é do mês dos pais. Mencione o código PAI NA RÉGUA e ganhe 20% de desconto em serviços na La Máfia Barbie Arista. Dá RÉGUA e ganhe 20% de desconto em serviços na La Máfia Barbie Arista. Dá RÉGUA e ganhe 25%. Tá bom, 25%. Isso. Aumentei então agora. Depois tu... Menos gauchada, quebrando o galho dos 6. Mas depois esses 5% eu vou falar contigo do que deu. Tu não vai querer perder essa oportunidade. Dinheiro não é problema. O Mauro Betch, o maior bom caráter da crônica esportiva de todos os tempos, apesar que usa uma peruca horrorosa... Tu não usa peruca, porque eu te peguei lá no Jaça. É isso. Ele falou uma vez para uns amigos que me contaram. Mas sabe, mas o Milton Neves ganha muito, não sei o quê. Olha, o Milton Neves tá com um problema muito sério. Porque ele ganha tanto dinheiro que não cabe mais no banco. Eu quero chegar a ter o mesmo problema do Milton. Então, para isso, vocês vão aí no Instagram da La Mafia. Tá passando aqui embaixo. E aí, agendo o teu horário com os caras, que a resenha é garantida. O lugar é maravilhoso. E o Milton, ao final dessa resenha maravilhosa, vai ganhar produtos da La Mafia. Também vai ganhar produtos... E 10 quilos de carne. Não, claro. Mas o prefeito falou que preferia a Argentina, não vai ganhar. Essa aqui é a Uruguaia. Não, pode ser de qualquer... Tá, experimenta de novo aí. Você sabe por que a carne é mais macia no Uruguai e na Argentina? Por quê? Porque não tem subida de sida. E os bois ficam tudo... Eles são carne macia. Fica no pasto, come, tranquiliza. Ficou ouvido o Milton Leves no rádio. Milton, como é que foi a decisão de parar? Como é que tu parou, pensou? Tu entendeu que era o teu momento? Quer aproveitar? Não, mas não parei, não, ainda. Não, mas tu anunciou a aposentadoria. Voltou atrás. Agora vai ter o seu... Não, eu quero aposentar mesmo, mas é o seguinte. O terceiro tempo agora vai ser com o Neto, mas com o nome Apito Final, que é do Luciano do Vale. Sim. Um nome espetacular. É bom mesmo. Entendeu? Eu trabalhei na Band em 2005. Desculpa te interromper. Trabalhei na Band em Porto Alegre. É, um ano. E eu era produtor do Apito Final. Apito Final, grande marca. Com o saudoso Cláudio Cabral. Conhece esse? Cláudio Quintana Cabral. Não lembro desse. É um grandissíssimo. E Alexandre Pretzel, que foi meu primeiro chefe. Alexandre Pretzel, que já foi no terceiro tempo duas vezes lá na Band e vai nesse domingo. Ah, é? E ele ganhou um título de o homem mais bonito da história do Brasil. Aí nós pusemos na tela Pretzel e Alain Delon. Ganhou o Pretzel. Ganhou ele de 100 a 1. E pusemos o... Pusemos o Alain Delon com 22 anos, 24. Vamos mandar uma foto pro Xandão depois. Eu vou mandar uma foto nossa pro Xandão depois. Domingo passado eu entrevistei por uma hora um dos caras mais corretos do Brasil. Não é só do futebol, não. O árbitro... Anderson Daronco. Não, o Daronco eu gosto. Fortão também. Tem jogador que chega nele lá pra reclamar. E dá a foto. E dá a foto. Ô, meu Deus do céu. É atual? Não, ele já aposentou. Arnaldo César Coelho. Não, esse é meu amigo. Arnaldo Davi César Coelho. Tô falando de gaúcho. O árbitro que disputou... Carlos Eugênio Simão. Carlos Eugênio Simão, pô. Já esteve nesse assado também. Tremendo bom caráter. E ele me contou uma coisa saborosa. É, conta. Teve um campeonato brasileiro que o título estava entre Corinthians e São Paulo. Ele era da pedalada do Robinho. Ele que apita aquela... Eu nunca vi um pênalti tão bem marcado e rapidamente. Deve ser... Com raiva. É, com a canhota. É, exatamente. Porque tu vai... E eu gosto muito dele, cara. E ele que... Esses árbitros que eu citei, eles fizeram em placar o terceiro tempo. Porque antes do terceiro tempo, árbitro e bandeirinha não iam de jeito nenhum. É verdade. Entendeu? Mas esse Carlos Eugênio Simão é culto. Ele me ensina uma coisa de vocês lá. Cachorro rengando. Não, é... Com frio. Renguear Cusco. Renguear Cusco. É quando tá muito frio. Puta, é frio de renguear Cusco. Daí os Cuscos ficam tudo... Sensacional isso aí. Não, tem várias gírias de... Assim como tem as mineiras e tal. Vem cá, afinal, Milton Neves é Galo ou é Santos? Ah, eu sou Santos. Mas tu gosta de falar... Com o Galo o mais lindo do mundo. Não, porque a torcida do Galo me ama. Mas todas te amam. Tu dá sorte em todas. A do Coritiba, do ABC de Natal, do Bahia, do... Essas te amam? Do Criciúma. Ih, tem muita cidade aí. A do Grêmio te ama? É, não... Não me ama, mas também não tem raiva. Então agora nós vamos nos comentários, por gentileza. Coloque aqui. Eu amo o Milton Neves. Se você é gremista, eu amo o Milton Neves. Se você é colorado, se eu sou colorado, vamos ver qual torcida ama mais. O Milton Neves. Eu jogo no empate. Todo o Grenal tem empate. E cada time termina com nove. Sempre assim. A melhor coisa do mundo é o quebra-pau deles. Uma vez em um Grenal, Milton, na Libertadores, que foram sete expulsos. É, claro. Sete? Primeiro Grenal em Libertadores, foram sete expulsos. Foi agora em 2020. Mas voltando. O Milton diz que é santista, mas tu é mineiro. Eu sou santista desde moleque. Por causa do Pelé? Não, eu chamo o Pelé, não é Pelé mais. É São Pelé. Esse homem é um santo. Ele mostrou a importância do futebol brasileiro e mostrou o Brasil. É verdade. Nas grandes campanhas do Santos e Amistosos, precisava fazer o Pelé ganhar 10% porque o elenco era muito caro. Entendeu? Então o Pelé, a minha tia Antônia comprou um rádio para a minha prestação e eu ficava ouvindo. E aí tu pegava as rádios de Santos? Eu almoçava com a mão direita e com a esquerda eu ficava com a mão na cabeça do rádio. Para ficar sintonizando e procurando ali. Não. Quando eu já estava sintonizado. Aí achou o Santos. E aí, por que eu virei Santista? Boa. Foi depois do... Primeiro não foi o Pelé. Primeiro foi o pagão. Paulo César Araújo, um jogador canela de vidro, machucava muito, mas era gênio. O Santos vendeu ele para o São Paulo, ele ainda foi para o Rio de Janeiro, já faleceu, mas jogava animais. Pagão. Perguntei lá para os meus primos, eu era pequenininho, quem é pagão? De um time que ele é. Pagão é do Santos. Ah, então agora eu sou do Santos. Sabe por quê? Frei Rafael Zevenhove, holandês que está no céu há muito tempo, era o paraculado da Igreja de São José, ele falava no fim da missa da juventude. Última coisa, meninada, ninguém pode morrer pagão. Quem morre pagão vai para o inferno. Então, para não ir para o inferno, eu passei a torcer para o Santos. E o Santos me colocou lá no céu. O que eu tenho hoje, Deus exagerou de bondade. Mas não adianta, não quer saber, não tem a missa. Não, mas vai, vai. Um dia tu vai encontrar a missa e vai estar lá te esperando, de braços abertos, mas tu tem muita coisa para aproveitar aqui. Eu vou falar que nem tu agora, do nada, sai gritando, Milton. Eu posso te copiar? Tu me libera? Tu me autoriza que oficialmente, aí eu te copiar? Aí quando eu estiver falando, eu grito. Ai. Aguinha, Milton. Aguinha para restabelecer aqui. Aguinha para restabelecer. Aguinha porque o Milton se emociona toda vez que parede. Ele estava vindo no carro. Eu posso contar para eles no carro? Eu peguei o Milton lá no Jaça. Né, Milton? Fui até lá na casa do Milton. Não, preciso dar um tapa no gramado aqui. Estava muito branco e muito grande. Estava muito branco, né? E aí já fez até as unhas também. Do pé e da mão. Como é que estavam as unhas do pé que tu falou? Nossa, a Nina que cuida do pé, ela falou, nunca vi uma unha tão comprida. Mas, cara, que eu estou recluso em casa, né? Porque minha vida é sofrer, chorar. Então, eu fiquei dois meses, três meses sem ir lá. Fui hoje. E aí também, tuas unhas estavam assim, né? Não cabia no sapato, né? Deixa eu ver, tu está... Tênis, pô, está de tênis. Tênis americano que eu ganhei dos meus filhos. Que moram nos Estados Unidos. Ninguém mora hoje lá, porque os apartamentos de Nova Iorque estão alugados e bem alugados. Agora vai subindo mais um. Até porque é para ganhar uma graninha também. Agora, Miami, a minha neta, Júlia Beatriz, ela vai morar nesse apartamento. Entendeu? Essa é a cantora. Não, é a mais velha. É a mais velha. E o Fábio fica muito tempo lá. Hoje, o Rafael está lá com a namorada. E agora, quem vai morar nesse apartamento vai ser a Júlia, que ela vai trabalhar em Miami, num grande banco internacional. Espetacular, espetacular. A família tomou o rumo certíssimo. Mas ninguém vai ter tanto talento, gringo, Tom Neves. Fui bem agora? No microfone não tem mesmo. No microfone não tem. Aliás, o Fernando Veira de Mello, que eu tanto elogiei, quem me contou foi Antônio Camargo Delfiol, que era o locutor do MAP. Aí, o Fernando ficava lá na... Na sala dele, de vidro grande, sempre tinha cinco, seis caras lá. E ele contando histórias, os outros também e tal. Aí, conversa vai, conversa dele. Ele falou assim, ó, gente, eu cheguei. Passei longe lá, mas passei. Ó, não fala pra ele não. Então, ele vai ficar mascarado. Olha, igual esse minhocão aí, pra apresentar programa de rádio no estúdio, não teve, não tem e nunca haverá. Concordo. E ele falou. Uma hora de tudo. Quantos prêmios tu ganhou, meu irmão? É, não... Perder essas compras. Pra te prêmio, foda-se. Meus troféus estão lá na casa de Muzambim, casa branca minha da Anice. Temos um prédio lá agora, Carmen Fernandes Neves e minha mãe, são 22 apartamentos, a gente tem 11. E tô lá do outro lado, lá do outro lado da avenida, Doutor Américo Luz, no centro nervoso da minha terra. É uma região mais nervosa do que Times Square. Aí, tô fazendo um prédio lá, sabe como é que chama? Como? Residencial Lenice Neves. A maior homenagem que tu vai fazer. É, fundo perdido. Se você consegue alugar, tipo mil reais. Sim, mas tu tá ajudando também uma comunidade. Aliás, se tu colocasse Muzambim no mapa do mundo. Isso é mesmo. O que que tu tem lá além de coisa? Deve ter uma praça no teu nome, a nome da prefeitura, Milton Neves. Não, ainda não tem nada. Precisa morrer primeiro, né? Não, não. Então vai demorar. Então vai demorar. Fica aí. Espero que sim. Fica aí. Ô, Milton, qual foi o maior jogador que tu viu jogar, tirando Pelé, que é o Corcorro? Pagão. Gênio. Pagão, o maior jogador que tu viu jogar. Ele que me fez Santista. E com esse rádio da minha tia, a prestação, abriu a minha cabeça. Eu comecei a ouvir tudo, porque eu não consegui. Eu ia na casa de três amigos pra ouvir jogo. O Pagão jogava no ataque junto. Centro-avante. O ataque era Dorval, Mengal, Pagão, Pelé e Pepe. Tá. E ele tava machucado. Veio o Coutinho, Piracicaba. Nossa senhora. Aí virou. Aí tomou conta. Mas ele era muito magrinho. O Pagão, chamado de Canela de Vidro, pelo Mário Moraes, célebre comentarista da Tupi. Porque ele machucava demais. Mas jogava a bola. Mas ele jogou mais que o Joromel e o Kahneman? Não, mas o Pagão é centro-avante. Não, mas eu falei jogador. O Oberdan foi melhor que esses dois aí. Ah, lá, lá, lá. Nós vamos discutir aqui, hein? Não, eu sei que o Oberdan era um excelente. O Oberdan, Vilaim. Não, excelente. O Hugo de Leon. Você sabia que... Maravilhoso, meu amigo. O Oberdan. Tava com Alzheimer? Não sabia. É um sujeito forte, Babu. E maravilhoso. Todo ano. Ele sempre foi, nos últimos 20 anos, lá na Vila Belmiro. E mandava espalhar, porque tem veterano do Santos, Babu lá. Fazia uma festa. Isso aqui é uma delícia. Mas ele fazia para 600 pessoas. E terminava, não comia tudo, ele distribuía para os jogadores. Oberdan, Nazareno, Vilaim. Gosto muito desse cara. Agora, o Evandro Rogério Romano, que eu estava te falando, teve um campeonato brasileiro, reta de chegada. Estava entre o Corinthians, o Flamengo e o Fluminense. Aí teve um jogo, Corinthians em Campinas, no Branco de Ouro. Corinthians e Flamengo. Aí, o Ronaldo Fenômeno, que eu gosto muito dele, ele ficava assim, olha, senhor, Geis, você é um ladrão, você vai roubar nós hoje, eu vou te bater. O Ronaldo, ela falava... Sali um pouco, ele chegava, xingava o Evandro Rogério Romano de novo. Aí o Evandro falou, o árbitro falou assim, o Ronaldo, fala para o teu técnico, tirar. Eu não vou te tirar. Eu sei que vocês não querem o São Paulo campeão, nem o Palmeiras. Não vou tirar. Você, se você me der um murro na barriga, eu expulso. Mas por que você está fazendo isso? Ele estava... O time estava escalado para perder, entendeu? Sim, porque não podia ganhar. O rival lá. Aí teve um pênalti para o Corinthians. E o goleiro era Felipe. Ah, eu acho que eu sei isso. Aí, cobrador... Não foi o Ronaldo, um cobrador muito bom lá. O Felipe ficou... Ele normalmente fica 50% no meio do gol, né? Ele ficou lá na ponta esquerda. Deixou o gol inteirinho. Ficou aqui assim, ó. E o cara cavou, não cavou? Porque não podia Palmeiras ou São Paulo ganhar o campeonato. Então o Corinthians ajudou o Flamengo. Quem é o maior apito amigo do Brasil? O Corinthians. Depois o Flamengo. Os mais roubados da história... Quem são? São... Grêmio. A antiga União Soviética. A portuguesa. E aquele pênalti que diz que pegou na mão do César na semifinal do Campeonato Paulista, do Castrilli. Castrilli. Aliás, eu sou homem de estúdio, mas fiz quatro copas em Ló. 90 a 90... Eu fiz Roma, Dallas, Paris e lá na África do Sul. O Anasburgo. Entendeu? E eu... Tu tá falando do apito amigo, que é o Corinthians. Mas daí tu já me diz que é União Soviética, eu já tô querendo que tu diga que é o Grêmio aqui, que é o que é roubado. Mas roubaram demais a Rússia, viu? E do Grêmio não roubaram? O Grêmio nunca teve... O Grêmio e o Inter são ajudados pelos apitos que eu fiz, contra os coitados do interior. Ah, não, não. Para, Milton. Mas eu tô falando das campeonais brasileiros, tia. Deixa eu contar uma coisa triste da minha carreira. Opa. Eu não lembro mal o ano. Final da Taça do Brasil. Final da... Copa Brasil. Copa Brasil. Corinthians e Grêmio. 95. No Pacaembu. No Pacaembu, foi um jogo muito nervoso. Mas muito nervoso. Aí no terceiro tempo, João Bosco Tureta, que morreu lá em Boston, ele pegou um cidadão chamado André Koff. Fábio André Koff, eterno presidente dos maiores da história. Aí ele rouco, sabe? A vergonha. São Paulo ganha roubado, não sei o quê, porque não sei o quê. Aí o João Bosco passou para mim, que era apresentador. Eu falei, ô doutor, com todo respeito, o senhor tá muito nervoso. Não, eu tô nervoso, porque roubaram o Grêmio. Eu falei, eu acho que não, viu? Acho que o arbitragem é nota 10. Você não entende nada de futebol, mas sem garganta. Sim, sim. Aí começamos a discutir. Aí ele falou assim, menino, tô vendo pela tua voz que você é novo. Eu, eu te respeito, mas você não sabe nada. Ele falou? Tanto é que o senhor tá nervoso, que o senhor não tem argumento. Ô menino, eu tô com câncer de garganta. É verdade. Por isso que eu não posso falar direito. Pedi desculpa pra ele um ano na televisão e no rádio. Foi a maior pisada de bola da minha carreira. Tá vendo? O senhor tá perdendo a voz. Eu já perdi a voz há muito tempo, porque eu tenho câncer na garganta. Ele teve um câncer de faríngeo, laríngeo. Um dos homens mais sérios desse país. Presidente do Clube dos Treze, por uma época. Nunca se envolveu em falcatrua. Nada, os caras, o maior, muitos dizem que é o maior presidente da história do Grêmio. Maior. Mais que Helio Dourado, que fez o Olímpico. Milton, esse dia aí... Aproveito pra abraçar a família do Fábio André Koffe, lá em Porto Alegre. E mais uma vez pedir desculpa, se tu quiser. Perdão. Tá bem claro o pedido. Pode ter certeza. De vergonha. O senhor perdeu a razão aí. O senhor não tá nem conseguindo falar. Imagina. Desinformado? Eu tenho câncer de garganta. Eu quase morri de vergonha, cara. Olha, só pra te avisar. Esse dia foi 14 de junho de 1995. Foi 2x1 pro Corinthians esse jogo. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Depois o Grêmio perde essa final. Gol de Marcelinho Carioca no Olímpico. Exatamente. Um inferno. Eu lembro desse gol aí também. Marcelinho Carioca jogou muita bola. Mas ele era polêmico e tal. Não ter levado o Neto em 90 foi uma sacanagem, uma burrice do Lazzarone. E outros jogadores aí foram muito injustiçados nessas convocações. Porque era só Rio e São Paulo. Quem quebrou esse tabu? O Tostão na Copa de 66 por Minas Gerais. E o Alcindo Bugri. Do Grêmio, pô. Do Grêmio, portanto, fora de São Paulo. É. Tanto é que os jogadores do Grêmio e do Internacional começaram a jogar até em times menores, tipo Português, América do Rio, pra entrar na mídia. Que loucura. Só se falava, até hoje, só Rio e São Paulo. É programaiada tudo aí. Mas esse aqui é pro Rio Grande do Sul e o Milton vai brilhar no estado agora. E quando é que tu criou aquele famoso bordão que a Kifim levou? Ah, isso aí foi sem querer. E é uma coisa que eu mais gosto na minha vida. Porque é o seguinte, o cara fica no ar ali, como é que era, como é que tá. Muitas vezes já faleceu. Seis segundos. Seis. Seis segundos. O cara, quando tá vivo, ele volta a jogar, quando ele vê ele na televisão. Ele volta a jogar. E ele morreu, a mulher, os filhos, os netos e tal, vibram, se emocionam. A coisa mais importante que eu consegui na minha maravilhosa, me perdoe, carreira, foi o Kifim levou. E tem o portal até hoje. Às vezes eu pesquiso pra saber cadê, tá lá escrito o Kifim levou. Então, você sabe que... Mas às vezes tu inventava. Ah, agora tá no interior de São Paulo, uma escolinha. Lá é mentira. Você quer saber a escalação do América de Rio Preto nos anos 60? Claro. Reis, Bertolino, Santo, Tubai e Ambrósio. Mota e Arcanjo. Cuca, Sapucaia, Celina e Dirceu. Tio, eu não consegui acreditar que isso seja verdade. O time do Botafogo, que tomou 11x0 do Santos no sábado, o Pelé, fez só oito. A portuguesa jogou com Orlando Gato Preto. O pai Moré Moreira era o técnico e trouxe um monte de jogador do Rio. Orlando Gato Preto, do Rio. Jair Marim, do Rio, campeão do mundo como reserva. Ditão, paulista. Edilson, veio do Botafogo, do Rio de Janeiro. Pampolini, o volante. Mineiro, veio do Rio. Nair, companheiro do meu campo, veio do Rio, do Madureira. E o ataque, o ataque só tinha jogador do Rio. Tanto é que a dupla do ar, ou a dupla de área, era Dida e Henrique. Henrique Frades. Mário Américo veio também, o natural de Minas Gerais, lá de uma cidade, Monte Santo de Minas. O Milton, além da escalação, ele dá onde o cara nasceu, velho. E o Estado, dá o endereço. Então, tá quase CPF dos caras. Tá me fugindo aqui. Não, o ponto de direita era Cuca. Olha aí, ó. E o ponto de esquerda, Dirceu. Morreu em Ribeirão Preto, ele trabalhava no Correio. Olha isso, cara. Tá vendo, cara? Tu não inventa. Tu jura pro Deus que tu não inventa onde que elas são. Você imagina a família vendo. Não, maravilhoso. Uma lembrança. Não, mas se eu erro. É, não pode errar. E agora sabe o que tá acontecendo no terceiro tempo? Então, foi ideia do Rogério Michelet, um grande jornalista da Band, que começou comigo no meu escritório. Aliás, ele que criou o que o fim levou, viu? Ah, olha aí, ó. Rogério Michelet e o filé de borboleta. Então, ele tá pondo só. O irmão dele, que é o Marcos Michelet, que tá no meu escritório. Nós só estamos pondo jogador. Não adianta pôr Alcindo, Tostão, Dirceu Lopes, Zico. Todo mundo sabe. Meu grande amigo, goleiro Marcos, adoro Marcos. Entendeu? Mas só tem jogador de segundo time ou dois e meio de time. Jogadores que passaram rápido pelo futebol. As famílias adoram. Porque esses caras foram coadjuvantes. Até o Raí me falou isso. Ah, não. O filho do Sócrates, que é advogado, Flora. Que é o sobrinho do Raí. A melhor coisa que você fez na vida é o que o Fim levou. Só que não é o nome. É porque eu tô notando que você tá colocando só jogador assumido mesmo. Que jogou três, quatro partidas no Grêmio. Três, quatro partidas no Corinthians. Sim, a gente quer. E eles me ligam. Eles me ligam, mas com a maior emoção na segunda-feira. Se tiver uma eleição aqui no Brasil, em que os eleitores sejam todos eles da família de um ex-jogador, o neto de um ex-jogador. Só eles que podem votar. Aí eu vou dar uma de Saddam Hussein. Eu vou ter 100% dos votos. Não, mas do improviso tu é bom também. Ah, eu sei falar, né? Isso é uma delícia. Agora tu conseguiria escalar algum Grêmio na tua vida? Ou algum Inter? Tivemos uma Taça Brasil, em Porto Alegre, no Olímpico. O Grêmio só tinha A na defesa. O goleiro era Alberto. Aíroton e o Ortunho. Me fugiu o lateral direito. Aí a turma falava Artunho. E o volante e o quarto zagueiro também. Ah, o lateral direito era o Temir, que é de Curitiba. Ó, de Curitiba. E aí, rapaz. E tinha ali o quarto zagueiro. Me fugiu. Mas o ataque também era muito bom. Tinha Joãozinho. Agora os clubes, os times mais recentes... Não sei nada. Aí tu não sabe nada. Aí tu já tava pelo Merchan. Não, não. Eu já não tenho tesão pra falar dos caras de hoje. Eu gosto de falar de time velho. Português Santista, que subiu uma vez, da segunda, da primeira divisão. Jogou com Cláudio Cortejane. Ele era só Cláudio. Mas ele chegou no São Paulo, já tinha um Cláudio, um loirinho. Aí ficou Cláudio Cortejane. E Cláudio, o outro nome dele que eu esqueci. Então era Cláudio... Os times da Português Santista. Alberto. Osmar, Dé e Adelson. Pereirinha. No meio do campo. Zico na ponta direita. Ponta esquerda era Baba. Samarone, o meia. O meu pai comprou para ti. Não, o Samarone... Não. Ele tá morando longe aí, mas ele é aposentado. Não sei se é da Polícia Federal, coisa parecida. Ele fez o gol logo no começo, em Moisés Ducarelli. Tinha um milhão de torcedores da Ponte Preta lá e não tinha nenhum. Da Português Santista. Não tinha. E a Português Santista que subiu? Não. Ah, subiu. É, quando subiu da B pra C. Foi decisão. Aí subiu. Ah, o ataque era Zico. O Baba na ponta esquerda. Qual era o nome, pai? Tu falou? O Samarone. O Samarone na meia. O Samarone jogou também no Flamengo, no Fluminense. Jogava muito o Samarone. Tinha aquilo? Técnico Agenor Gomes, o primeiro dos mangas. Tu é um monstro, Milton. Tu é um monstro. Fenômeno. Ô, Milton, pra nós encerrar, que nós já estamos por hora... Cadê o cachê, pô? Preciso de uns 10 mil dólares pra pagar umas contas. Vou cair direto... Eu tenho que pagar o condomínio lá em Nova York, tá? Ah, e dos 11 apartamentos no Muzambinho? Não, mas... Tá feia a coisa, hein, Milton? Aliás, eu falo muito no ar. Eu estarei aposentado, morando numa das duas cidades que empatam em tudo. Nova York e Muzambinho. Mas aí eu vejo na televisão, Bandeirantes, supera a Globo, Record e SBT. Bandeirantes, primeiro lugar no Brasil. A coisa que eu mais queria. É, mas olha, é difícil, né, Tia? É muito difícil, é claro, mas... Qual foi a tua melhor ou maior audiência, assim, que tu te recorda num programa desses inúmeros que tu fez? Que tu lembra que tu deu-lhe uma coçadinha neles? Ah, fizemos... Um programa que eu nunca vou esquecer, o terceiro tempo, foi na Record esse dia. Foi o Newton Santos. Aliás, João Bosco, quando eu saí do hotel... Pra entrar no ônibus. E sentei. Mas aí um cara, um boy de caipira, mas não era caipira. Tá o Newton Santos, que jogou um pouquinho. Aí tá a verdadeira enciclopédia. Nunca vou esquecer isso. Aí entraram o Filipão e a esposa. Esse João Bosco é milagroso. Não, eu tenho... Eu ia nesses lugares, eu tenho foto com todos esses caras. Tanto que eu tinha contigo há 20 anos atrás. Eu tenho com o Didi. Ele levou o Didi. Mas o Newton Santos... Aí tá a verdadeira enciclopédia. Que era tu. Que homem esse cara. Newton... Ah, então... Milton Pitoniza Néves. E no programa... O que é o Pitoniza? Naquele dia que ele foi ao terceiro tempo, Newton Santos, Leão, e aquele cara que jogava um pouquinho, aquele quarto zagueiro do Internacional. Figueroa? Figueroa. Arthur Elias Figueroa Brander. Entendeu? Aí... Inversa vai, conversa vem. Eu peguei e falei assim, ô... Newton Santos, eu tenho uma homenagem para você. Homenagem física para mostrar o tanto que o Brasil te ama e eu também. Me ajolei aos pés dele. A produção tinha me dado um pedaço de... Um pedaço de... Oh, meu Deus! Badeira? Não! Sei lá, Tietchan. Um pouco, assim, de tapete vermelho. Tapete, claro! Aí tu esticou. Aí eu fiquei o joelho dele. Esticou também, Tietchan. Botei os dois pés naquele pedaço de carpete. E ele falou assim, faz isso comigo, não. Porque assim eu... E assim eu fico mascarado. Milton Santos. Que baita história. Tietchan, é uma lenda, Milton. Sério, eu estou absolutamente emocionado. Sabe que eu entrevistei o Galvão Bueno esses dias? O Galvão é muito patrulhado também de invejosos. Porque ele é um grande vencedor. Os maiores narradores mais recentes do Brasil na televisão, sem dúvida, Luciano Duvalli e Galvão Bueno. É verdade. Mas não sei se o Galvão tem tanto dinheiro que nem tu, porque tu já me falou que tem dinheiro aqui. Não, só porque tem terra pra burro lá em Santa Catarina. Não, é o Rio Grande do Sul. Eu entrevistei ele na vinícola dele. Então, pô. Maravilha. E a terra lá não é brincadeira, não. Pô, dá pra fazer uns vinhos bons. O Alqueire lá é vendido por uns 20 contos. Mas tu tem umas fazendas boas aí em Minas também, não? Eu tenho em Monte Belo. Não é meu filho que o cuida, né? Monte Belo. O Axu Pé, capital mundial do café. E nós temos até o nosso cafezal beira ali a parede da grande cor, o Axu Pé, maior cooperativa de café do mundo. Ah, e mais um outro lugar. Umas coisinhas, umas coisinhas. Mas eu falei, eu... E a esportiva de Guaxpé teve um centroavante chamado Pachá, que jogava mil vezes mais do que o Pelé. Ah, não, não, não. E o nome dele era Paulimércio. Porque na escritura da Fazenda, Lenice Neves, tem lá os donos de pedaços da Fazenda grande. E um lá é Paulimércio Nasser. Hoje em dia, se eu recebo um Paulimércio, eu estou sendo um dos caras sacaneando. Mas jogava muito, viu? Mais que o Pelé. Isso é ácula. Goleiro Gregório. Mas é só máquina. Mas o maior time da região não era a Caldense. No meu tempo, lá nos anos 60, era lá de Alfenas, capital brasileira da cultura. tinha um time lá chamado Cruz Preta. Cruz Preta. Foram jogar em Muzambia e foi 11 a 0 para ele. Mas teve um problema. O goleiro nosso, o Nhaque, era cego do olho direito. Sério, ele morreu como garçom lá em Guaspe. Então, ele ficava lá no pé da trave que ele enxergava. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Aí, não sei quem bateu. Lá no canto, quando tinha ninguém. O meu goleiro é cego. Aí o Ronaldo, Ronaldo Esper, que a gente fala Ronaldo Esper, um quarto zagueiro muito bom. Seu burro. Você está aí no pé da trave, a bola já está na rede. Mas o cara não viu, pô. Não é folclore. Não pode ser. Estou maior. Mas o Santos foi jogar lá uma vez, no professor Antônio Milhão, num estádio duas vezes maior que o Maracanã. Muzambinho, com Pelé e tudo, ganhou de 10 a 0. Olha, é interessante que o nosso goleiro titular mesmo era o Paulo Escotinho, o Paulo Pingaiada. Morreu. E o reserva dele, Paulo Guaraná. Está vivo. Ah, meu sério, é um monstro. Mas eu vou te dizer, eu gravei com o Galvão Bueno. Monstro da garração. É um vencedor. E agora... E morrem de inveja dele. Morrem de inveja. Mas assim como morrem de ti também. Ah, isso tem. Os caras morrem... Morrem nele também! E depois nós vamos fazer um pedala robinho, que o Milton vai... Morrer não adianta nada. Minha história está aí. Tua história é fantástica. O fruto. financeiro conquistado absurdamente com meus três filhos. Eu falo pra eles assim. Todo legado que você está deixando. Se vocês não avalizarem ninguém, se eu não mexer com cocaína, é... é o nosso? Mas cadê meus 10 mil dólares, que é o preço? Vai no Pix. Aliás, qual é o Pix do Milton? Eu nem sei. Eu não sei mexer nessas coisas. Celular. Ah, sim. Não sabe. Está com dois aqui. Aliás, olha. iPhone lá da iPlace. Sou patrocinado pela iPlace. Comprou na iPlace, né? É. Claro. Claro que eu fui lá em Porto Alegre comprar. Comprou na iPlace. Está vendo como é que eu te ajudo? Passa pra 15 mil dólares, porque eu estou precisando. Tu vê quando o cara chegou num tal nível que ele começa a falar em dólar, não fala mais em real. O Mauro Betch, aquele cara que eu não suporto, quando surge o meu nome na sofoca, aí ele fala... Muita gente fala... Não tem nada. Não tem tudo isso, não. Aí o Mauro... Olha, Milton Neves ganhou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que não cabe mais no banco. Ah, é isso aí, tia. O Milton roubaram ele, nem percebeu. Olha aqui, Cutelaria Dávila está conosco aqui e está entregando com muito orgulho uma faca com garantia vitalícia, Milton. Tu vai ter que ficar mais uns anos aí com nós. Com essa faca eu vou cortar a língua do Pretzel. Isso. E de uns outros que não vale nada, que nós falamos aqui. Ele vai domingo lá, meu penúltimo terceiro tempo. Hoje eu vou fazer o gol, o grande momento, que é uma delícia, porque o arquivo de gols abanderantes... Estou ligando, vamos ver, é o Pretzel. É melhor do que a Globo. Não, é um filho meu. É um filho, atende, não tem problema não. Milton Neves Neto, fala. Eu estou aqui dando uma entrevista para uns gaúchos malos aqui. Duda Garbi, vamos ver se ele conhece. Duda Garbi, Duda Garbi, lá de Porto Alegre. Ah, eu posso ir embora, eu posso ir para o Barbacoa, onde você quer ir? Manda ele te pegar aqui. Ele vai me levar lá no Barbacoa. O Barbacoa. Ou não, vou direto para casa. Tá bom? Obrigado, filho. Meu pai, chamava-se Milton Neves. Faleceu, Milton Neves, filho. Ele morreu dia 9 de outubro de 1960. Eu tinha 7 para 8 anos, meu irmão 9 para 10. Órfãos. Coisa foi muito difícil. Mas a tia Antônia aguentou tudo. Ela até vendeu o fundo da horta que a gente tinha lá, persegueiro, tinha manga, tinha tudo lá. Aí o que aconteceu? Deu câncer. Não sei. E ela morreu falando do doutor Isaac que fez aqui, tirou, mas matou o câncer há tempo. Ela sempre falava do doutor Isaac. Com certeza, já morreu. Mas eu queria encontrar filhos e netos dele. Doutor Isaac ou não é o sobrenome? Não, ela não deu. Ela falava do doutor Isaac. Doutor Isaac, se porventura essa entrevista chegar a algum familiar, seria incrível poder reconciliá-lo. Então tá aqui, por gentileza, Milton, segura aí. É uma faca. Você não tem mais umas 10? Porque eu faço coleção de facas. Ah, tem? Não, eu vou dar um jeito. Vai chegar mais velho. Você gostou do deputado gaúcho de vocês lá? Qual deles? O meu número é o número do seu sapato. 42, 41. Eu achei sensacional. Porque deputado pedindo voto é um saco. Mas esse deputado, alguém vai falar. Porque a audiência tua é muito grande lá. Alguém vai falar deles. Você vai ver. Também, presidente da La Máfia, o presente, aliás, da La Máfia. Tem um boné, mas não sei se vai caber na cabeça do Milton. Não, não cabe. La Máquina. La Máfia. La Máfia. La Máfia. Ele é demais. La Máfia, barbeira. Aqui ninguém vai embora de mãos abanando que nem fazendo os teus programas, entendeu? Mas e meus 15 mil dólares? Agora vai no Pix. Eu ando meio duro. Milton. Morei em Porão, meu amigo. Quase um ano, 1972. Alfredo L., 185. O Porão, que hoje é garagem, o Porão lá tinha dois beliches, né? Cinco japoneses ou então dentistas estudando para formar e eu tinha que dormir num dos beliches no meio. E os japoneses, sabe como é que é? Estudo a noite inteira. E tu não dormia? Não, não conseguia dormir. Aliás, ainda me as orações aí conversando com a minha mulher, porque ela não viu. Inacreditável o que eu fiz nesses anos. Não, tu é um fenômeno. Inacreditável. Milton, eu tenho que te liberar, né, tia? Olha aqui, deixa eu dar tchau, aquele orgulho. Milton Neves, o maior de todos. Tô muito feliz. Pode ser a gente dar um abraço? Claro. Então para aí, fica aí, tu não foge, hein? que eu vou te dar um abraço, nós vamos encerrar agora. Isso aqui não é Lula, não, é? Aí, Milton, deixa eu te dar um abraço. Obrigado, viu, por tudo, pelo carinho meu, pelo exemplo. Fica aqui. Tamo junto. Isso aqui o Neto que inventou. Quando ele gosta de uma pessoa, ele faz assim na foto. ó, a gente tá indo embora, homenagem a esse cara, referência no jornalismo. Quero namorar aquela moça. Tá, mas é casado com o cara que tá filmando. Lindo, rapaz, qual deles? O de óculos. Nossa, você me desculpa, mas é um elogio. Ela é linda. Não, mas ele, ele, ele leva na boa e ela também, pô. Ela é linda. A gente divide. Viu? Ela é linda, mas não enxerga direito. Ó, assim a gente se despede. Quem sou eu pra falar disso? A gente se despede desse assado exemplar, maravilhoso, que eu tô no meu olho tremendo. 50 quilos de carne. Cadê? Agora ele vai embora com todos. Milton, te adoro, tá, meu velho? Obrigado. Até o próximo, tamo junto. Ainda tinha muito mais história. Tinha? Tu tem que entrar no ar, que eu tenho que trabalhar ainda. Deixa eu dar um... Tá gravando? Tá, claro. Deixa eu dar um conselho pros meninos que estão começando, saindo da faculdade. Boa. Vocês têm que... Nas minhas palestras, eu falo pra eles. Dá nessa aqui, ó. Vocês têm que saber inglês. E eu sou... Bom, e tem que ser ótimo de computador também. É. Aí, um loirinho lá entrou. É, Milton, mas você vive falando na rádio que você não sabe fazer nada manualmente. Como é que você... Como é que você não sabe essas coisas? É verdade. Eu não sei fazer mesmo. Mas, mesmo assim, deu certo. Eu queria que vocês não fizessem isso que eu fiz. Não aprendi a andar de bicicleta, dançar. Não sei dançar. Não sei dançar. No dia da... A minha mulher com o pai, Hélio Manione, os dois faleceram. Debutantes. Flávio Galvão, da TV Tupi, foi o mestre cerimônia. Mestre cerimônia. Aí, chegou na hora da... De dançar a valsa lá. O Edson Dino, filho de Benedito Dino, que me deu o primeiro microfone pra falar. ali por... 69, 70. O Edson Dino, que dançou com a minha mulher. Porque tu não sabia. Eu nunca joguei esporte nenhum. Não, era bom de natação, pros padrões de Muzaninha. Era bom. Não, mas também tu é alto, né? Entendeu? Agora, não sei dançar, sou um péssimo motorista. Meus filhos, eu consegui bater três caim. mais de casa. E uma relada é 25 mil, 50 mil, 70 mil. Agora, só ando de... De motorista. Uber. Ah, de Uber, claro. E também da Guarucop, lá do americano, lá de Guarulhos. Tá. Todos esses boletos das marcas que o Milton citou chegarão lá na conta do Milton, lá, pra depois ele depositar pra mim. Então, assim, a gente se despede desse... Ô, chefe, desculpa, hein? Eu brinquei com ela. Tchau, pessoal. Até o próximo Massagem, homenagem aqui, ó. Olha lá, rapaz. Olha quem chegou, o Tinga. Tá aí, o Tinga também. Tá todo mundo aí, velho. Tchau.